Fala galera, aqui é o Watt trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera vamos com o episódio 4 de Dragon Ball Vamos ver se vai ter alguma coisa pervertida neste episódio novamente Porque até então os 3 que eu assisti, os 3 tem coisa pervertida, nunca vi isso Eu tipo, sabia que existia cenas, mas eu não sabia que tipo, era já nos 3 primeiros episódios pra chocar Pra deixar a pessoa em, como é que é, não é em choque que eu quero falar, mas enfim Espantado, pra deixar o pessoal espantado, tipo, caraca mano, que isso? Mas, bom, vamos ver se vai ter ou não Como eu falei no episódio passado, creio eu que no Dragon Ball Z a pessoa se tocou, o criador se tocou e falou assim Mano, vamos parar com isso, porque eu não lembro de, tipo, algum meme ou algo do tipo Tem em Dragon Ball Z esses níveis de, tipo, brincadeira, pervertida e tal Mas eu realmente não lembro, então eu acho que só foi no clássico Então, eu espero que dê uma maneirada, porque tá difícil Enfim, vamos aqui assistir o episódio, mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal De Reacts, o canal de games, tá aqui no link na descrição Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece E se você quiser se tornar membro, é claro, fica à vontade aí que você vai ter Uma semaninha aí de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá assistir Dragon Ball Ah lá, falei, mano, eu sei que se ele quiser ele vai embora, tá ligado? Já se passaram três dias, desde que Mestre Kami, um ancião misterioso, deu de presente a Goku a nuvem voadora Goku e Bulma dirigem-se apressadamente a um vale, onde acreditam que poderão encontrar a quinta esfera do dragão Vamos conquistar as esferas do dragão Oi, Bulma! Goku não voa assim tão perto de mim, que pode ser perigoso! Ela tá parecendo uma entregadora de pizza Nossa, moça, você sabe dirigir essa moto? Tá complicado, hein? Olha pra onde anda O que aconteceu, Bulma? E ainda pergunte, eu caí por sua culpa, seu tonto! Mas se você não sabe dirigir, a culpa é da dele Olha só, Bulma, a esfera tá brilhando É mesmo, quer dizer que estamos perto da quinta esfera Hã? Olha lá, é ali! Deve estar numa daquelas casas Será que ela está lá? Pode ser! Vamos lá ver! Pergunta, por que que o criador... O Lom! O sequestrador de garotas! Meu Deus do céu, vou sequestrar a Bulma Por que que ela tem camisa com o nome dela, boneca com o nome dela, tipo... Tomara que a gente encontre! É! Vamos ver o Rata! Parece que a esfera está aqui É pra quem tiver assistindo e não esqueceu o nome dela? Parece um lugar deserto Não, acho que tem gente fantasma Não se vê uma alma, parece um lugar abandonado Eu sei que tem! Vamos procurar Tem alguém aqui? Olá, tem alguém em casa? Olá! Que estranho Eu continuo achando que tem gente sim Tem certeza? Eu não sei Mas eu quero descobrir Venha, Bulma! Você consegue sentir a presença? Oi! Isso aí é um padre Por que não responde? Sherman deve ser o nome dele E Priest é padre Nossa! Isso é vandalismo, tá? Putz! Ah! Agora sim, você vai ver o que eu vou fazer. Senhor Lon, me desculpe, por favor. Eu não quis bater na sua cabeça. Eu só peço que, por favor, não leve a minha filha. Oxi. Como é? Tá bem louco? Quem é o Lon, senhor? Do que está falando? Ele é um lon. Ah, entendi. Então tava todo mundo se escondendo desse tal de Lon aí. Meu Deus do céu. Vai ficar curado. Não sei como pode se confundir. Me desculpe, eu pensei que fosse o Lon. Eu protegei minha filha porque ele sequestra as garotas bonitas dessa aldeia. Parece uma bonequinha. Eu também roubaria você. Meu Deus do céu, isso não se... Por cima de uma corta. Ei, por que você me bateu? Não vê que tá assustando a menina, seu tonto? Ah, por acaso, não sabem se esse o Lon é conectão? Ele é horrível, um animal asqueroso, terrivelmente horrível. É um animal nunca visto antes desse planeta ou em qualquer outro. Mano, qual é a da Bulma, velho? E o que ele faz? Ninguém sabe. Ele muda de forma sempre que deseja e desaparece. Tá, ó, eu vou confessar pra vocês. Por enquanto, eu tô achando a Bulma um personagem meio... Meio chato. Acho que chato é uma palavra muito forte, mas sei lá, mano. Ela tá muito... Ai, quero um namorado. Mano, para, velho. Para. É, eu vou usar a palavra que as crianças, né, de hoje em dia, os adolescentes estão... Estou me sentindo cringe. Estou cringe. Ai, tipo, toda vez que ela fala esses negócios, tipo, ai, ele é bonito, ai, é preciso de um namorado. Eu fico, tipo, para. Para. Então, comenta aí. Vocês, no começo, ou enfim... Isso é ao longo do... Do anime? Ela é chatinha, assim, mesmo? Ou eu que tô, tipo, bem... Sei lá, desacostumado com o personagem dela. É... Porque, mano... Sei lá, mano. O cara solteu um Godzilla, né? Ninguém conhece a sua identidade. A única coisa que sabemos ao certo é que ele vem à nossa aldeia procurando por meninas bonitas. Ontem ele bateu à minha porta pedindo minha pequena Pocaguapa. Precisamos fazer alguma coisa. Pocaguapa? Manizinho, hein? Sua filha me interessa muito. Dentro de pouco tempo venha buscá-la. Preciso dela para ser minha esposa. Por que você não sabe... Prepare suas coisas. Como ele é, assim, que... Ele literalmente bateu na sua porta e... Mas por que não vai atrás dele para dar o que ele merece? O problema é que ele é um monstro gigantesco, não entende? Ele vai espagar a gente se chegarmos perto dele. Aposto que no café da manhã ele come garotinhos como você. Por que vieram aqui? Com licença. Onde foi que eu guardei? Vocês têm uma esfera igual a esta? Que estranho. Eu acho que eles se enganaram de vila. Eu nunca vi nada assim. Mas eu sim. Jovenzinha, eu tenho a outra. Sabia que ia encontrar. Sabia como. Como ficaram sabendo? Posso ver, por favor. É esta que procura. Olha só. A senhora tem a quinta esfera. Eu não vou entregar a esfera para vocês. Ela está na minha família há muito tempo. Já sei. Vamos fazer um trato, vovó. Nos dá a esfera. E Goku e eu salvamos vocês do asqueroso e malvado monstro Olom. O que? Vocês são os homens. Espera que esta velha acredite que uma garota fraquinha e um garotinho possam acabar com o Olom? Eu não vou lutar com ele. Goku é que vai. Você está apalpando ela, mano? Eu sou fraco como você. Ou como você se atreve. Nossa senhora. Me ensinaram a respeitar os mais velhos, malcriado. Desculpe, senhorita, mas esse monstro levou a minha filha e quero ela de volta. Então bora, ué. Não se preocupe, senhor. Goku é um garoto muito forte, apesar de pequeno. É, ele tomou uma machadada na cabeça e não morreu. Verdade. Se nos perdoarem o golpe, eu ficaria muito grato. Desejamos muita sorte a vocês. Não sei como podem fazer ele falar, mas se conseguirem, perguntem da minha filha. Uhum. Bom, a minha filha também desapareceu e eu só preciso saber se ela está bem. Conheço sua voz. Agradeço qualquer coisa que possa fazer. China, devemos proteger a nossa filha. Hum, tenho uma ideia. Mal usar obra. Hum, mas que lindo, que gracinha. Só preciso saber um pouco. Por que eu tenho que usar um vestido tão horrível como este? Para você servir como isca. Goku, tenho uma roupa igualzinha a essa. Vamos repassar o plano para ver se entendeu. O importante é ver onde ele esconde as garotas. Vá com ele e preste bastante atenção. E para ninguém perceber, lembre de afinar a voz. Buma, com este vestido único da Gaudio, vou ao chão. Hã? Papai, eu estou com medo. Vilarejo Arul. Meu Deus do céu. Eu vou levar minha outra garota bonita, sim senhor. Ai, por favor, cuidado. Por favor, cuidado, por favor. Socorro. Ele vai... O monstro horrível está vindo para cá, proteja-se. Ele vai conforme o plano ou não? Obrigada por nos avisar, agora corra para a sua casa e fique em segurança. Está bem. Amiga, amigo, tudo depende do... Amiga. Você disse que nós dois íamos dar um jeito nulo. O que você vai fazer? Se precisar te ajudar, eu estou aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Sei que ele é muito tonto, mas não deixa ele ver sua cara, porque ele conhece Pocahawk. Ai, como isso incomoda. Ele vai fazer a voz fina, eu estou até vendo agora. Vem te buscar, minha princesinha. Eu trouxe algumas flores. Espero que você goste. Muito obrigada. Trouxe seu rolo? Para fazer pã. Veja o que gosta de comer bastante. Está um pouco gordinha. Está esperando o que para me levar para casa? Está lá o rabo dele. Ai, Cocu, não se irrite. Precisamos saber onde estão as garotas e afina essa voz. Não se sentou, não é? De jeito nenhum. Eu gosto das agressivas. Não me leve a mal, mas quero ver o seu penteado. Eu queria ver o seu lindo cabelo. Oh, céus, está tremendo. Ele precisa do banheiro. Sei o que você tem. Está com medo da minha aparência, mas posso me transformar. Ah, tá. Agora entendi. Meu Deus. Desculpe-me, senhorita. Eu não tive a intenção de assustá-la. Peço que me diga se está bem, porque se não, eu posso mudar outra vez. Meu Deus do céu. Como vai, belo, forasteiros, alguma? Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Eu acho que nunca vi por aqui antes, garota encantadora. Ai, ai, ai. Eu acabo de chegar, mas ficarei o tempo que quiser. Duas para conquistar e investir uma. Acho que não vou conseguir manter esta transformação. O que foi? Está sentindo alguma coisa? Puma, cala a boca e cai fora. MUNHECO PINTO! Ai meu deus do céu... É, ela tem um pimpim... Puxa vida, você deixou ele feito louco Bulma! Eu não posso aguentar, preciso voltar a escola para fazer outro curso imediatamente! Bacum... Ele virou um touro... Agora eu já entendi porque você não se parece com o coca guapa, você é gordinha! Ai, acho que tá ficando louca! O que aconteceu com meu belo forasteiro? Já foi embora! Até loguinho hein! Os homens são todos iguais! Tá... É... Quando ele falou, tipo, ah, ninguém sabe a verdadeira forma dele... E aí eu questionei, tipo, tá, mas você viu ele, então você meio que deve saber... Agora eu entendi, ele tem como se transformar em outras coisas, então assim... Não se sabe se a forma verdadeira dele é aquele bicho vermelho... É um touro... É um homem... Então... É... Agora eu entendi o que ele quis dizer... E outra... Ah, véi... Ô Bulma... Para de ser gado, véi... Meu deus do céu... E outro Goku... Ele é muito engraçado mano, porque ele não tá nem aí... Ele saca a beluga pra fora mesmo e mija... Deixa o rabo de fora... É... É uma bagunça mesmo... Aquele não era apenas um homem... Era o Lon... Ele já fez as suas por muito tempo... Essa criatura asquerosa precisa de uma lição... E talvez seja eu que deva dar essa lição a ele... Pelo menos sei que minha pequena poca guapa está segura... Agora que você e Goku estão se carregando do monstro... É, muito obrigada... Ai, esse Lon me deixou furiosa! Ele e aquela bela transformação dele vão me pagar! E agora o que que eu faço? Ele tá esquecido! Deixa o plano pra lá! Pegue esse sujeito horrível pelos chifres agora mesmo! Tadam! Ha! Eu também tenho uma surpresa pra você, Torinho! Faz ele te dizer pra onde ele levou todas as garotas que raptou! E ele vai fazer... Cala a boca garota! Vou levar você também! Claro que não! Olha, garoto, você me dá tanto medo quanto um ratinho! Mostra o que você consegue! Ah, é? Hum! Não esqueça que quem ri por último ri melhor! Escuta, você não tem chance! Eu como garotinho se quase a você no café! Oh, foi o que o cara falou! Vem falar demais! Anda, luta de uma vez! Não, eu não vou lutar! Porque eu só preciso assoprar e você já era! Por que você não quer lutar? Porque não é muito forte? Uuuuuh! O tempo acabou! Tempo? Ei, volta aqui! Covarde! Bom, agora é só seguir ele, porque provavelmente ele vai levar o Goku pra onde ele deixa os meninos! Pega a nuvem! Meu Deus! A verdadeira forma dele é um porquinho! Ah, com licença, por acaso você não viu um torto passar correndo por aqui? Por ali! Olha, normalmente eu sou um porquinho bem inocente, mas desde que eu fui à escola de transformação a minha vida mudou! Eu fico aprendendo novas formas o tempo todo! Pode ser bem divertido! Não é um porco! É o Cebolinha! É o Cebolinha! É literalmente o Cebolinha falando com R! Ele pode mudar de aparência, e isso é o que chamamos de metamorfose! Só que as transformações não duram mais que 5 minutos! Nesse tempo, ele pode mudar quantas vezes quiser, mas passados 5 minutos, ele deve descansar um pouco e voltar à aparência normal! Depois do descanso, pode se transformar outra vez! Que silêncio! Pra onde será que foi o touro? Está vendo, Goku? Eu estou preocupada com ele! Não, eu acho que ninguém por aqui! Acho que você vai ter que ir embora! Vamos pra bem longe! Parece estranho que ele tenha escapado desse jeito! Que estranho! Vai ver que ele se transformou em pássaro pra fugir mais depressa! Vai continuar procurando? Não! Escutem! O Long foi embora! Acho que já podem sair, mas primeiro eu vou revistar! Oiii! Espero não ter perdido meu estilo! Esse garoto não se assustou nem um pouco com meu touro! Normalmente a minha mudança é mais horrível! Quem sabe eu devo tentar outra coisa! Onde ele ia se esconder? Lá! Hã? 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 Estava me procurando, garoto? Hã? É que eu... Hã? O que foi? Tem medo de mim? Hã? 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 Mas agora chega garotinho Todos têm medo de pê-lo Eu te pego Ai minhas costas Quem me acertou, quem me acertou O que pensa que está fazendo? Ei madame, cuida de seu filho Ele é um verdadeiro monstro Desculpe Bom, onde estávamos? Eu perguntei se você é forte mesmo Não seja retira Porque você é só palavra e não age em nada Eu posso te esmagar facilmente Sou o mais forte deste mundo Eu tenho dúvidas O que você faz pensar que é tão dura Claro que eu sou forte O meu avô me ensinou Kung Fu Deixa eu ver o quanto você é forte Aposto que não consegue quebrar Esses três tijolos com a mão Mas vou te dar uma chance Eu posso quebrar com um dedo só Olha só isso É porque eu preciso E lembrei que tenho uma missão Meu Deus do céu Que covarde Não fica aí parado Chama sua nuvem voadora e vai atrás dele Precisamos resgatar as garotas É mesmo Nuvem Chamou Apareceu Isso Legal Boa sorte Esse garoto é muito valente Eu espero que ele possa encontrar as garotas É mesmo E vou dar a ele a minha espera com todo prazer Até que enfim eu escapei Agora nunca vou poder me alcançar Olha pra trás Ele virou um míssel Ele virou um míssel Será que tem um jogo de corrida no Dragon Ball? Não vai escapar Tem cinco minutos Não terminar Socorro Salvei Então você é só um porquinho Eu te decepcionei porque sou só um porquinho Porquinho? E agora? O que tem a dizer? Peça desculpa pelo que você fez Eu sinto muito Confesso que estou muito decepcionado E onde estão minha neta e o resto das garotas? A salve Em casa De quem? Ele deve ter uma casa por aqui Pra onde leva as garotas Se ele não tivesse amarrado Você não seria tão mandona com ele Hã? Ah, tá bom Graças a Deus que vocês estão bem Oh, que bom Tipo, ele pode se transformar a hora que ele quiser E assustar todo mundo aí Se está pretendendo se transformar pra fugir Pode esquecer Vai nos levar pra alguma cabana no bosque? Tomara que não Essa é a minha pavulona É sério que eles não sabiam que existia um lugar desse aí? É incrível Em todas as minhas viagens nunca tinha visto uma casa bonita assim Terencia ao meu avô Eu herdei quando ele morreu Que vergonha Eli, onde você está? Elas estão super de boa Quer ver? Comendo Quer ver? Ah! Ah! O porquinho gosta de dar prazer pras meninas Quer ver? Não, antes que eu me esqueça Vou precisar de saia de banho e o maio rosa Tratar elas bem e tal Quer ver? E queremos os refrigerantes dietéticos Eu esperava que elas cozinhassem e cuidassem da minha casa Mas elas não fazem nada Só pensando em maquiagem ginástica Olha, leva elas daqui, tá? Meu Deus do céu Uma Vocês conseguiram É sua Ah, muito obrigado Os caras já tem cinco já, velho E a sexta tá com o imperador E falta uma só Que a gente não sabe onde tá Meu Deus do céu, cara Que Doideira Eu tô em choque, tipo Mano, eles já tem cinco, mano Só como eu falei Acho que uns dois episódios atrás Só se eles perderem a esfera Tipo Nesse meio tempo E ter que procurar tudo de novo Se eu não me engano Ó Eu lembrei de uma coisa aqui Se eu não me engano Eles podem fazer isso Quantas vezes eles quiserem Tipo Eles juntam as esferas do dragão Faz o pedido Pelo que eu entendi As esferas, tipo São transportadas Pra vários locais do mundo Novamente Aí a pessoa Se quiser De novo Procurar todas as esferas Juntar Vai fazer mais um pedido Então Provavelmente pode ser isso também Ela vai juntar Todas as esferas do dragão E vai pedir um namorado E aí Sei lá, mano Ela vai se arrepender do pedido Porque o namorado é horrível Vai juntar as sete esferas Novamente E vai pedir Pelo amor de Deus Me livra desse negócio aqui Não sei É É Complicado Enfim Bom, era Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais Tchau Tchau